Vamos embora, uma situação aí dura, né, adversa aí até o momento, o jogo chegou a ficar 2x2, os caras abriram 5 rounds na sequência, montaram a economia aí, tão grandão, o time da GameLegion. Começa o avanço, avanço, né? É, então. Esse round complica muito, velho. Toda essa informação, desvantagem. Ah, tá bom, os caras já estão... É impossível os caras perderem esse round, tá ligado? Já vira uma situação aí do impossível. Tá, tá, 2x1, 10 segundos, é o cello, o chaos ele chega, já faz ali a pressão. Beleza! Vamos! Vamos, que beleza! Vamos, vamos, cello, olha aí! Brasil! Uma fama, uma scout e aqui pro Brasil um sonho, velho. Trazer esse sexto ponto, ó. Beleza! Beleza, Arte! Como você tá jogando bonito, Arte! 15 barra 10 pra ele, é o cachorro do Arte, olha aí, ó. Olha o Isaac, ó. Bonita Eagle, viu, Isaac? Beleza, velho. Olha aí, 9x6, velho. Legal, Arte aí, mano, ele pegar o primeiro no Moscou e tá ligeiro pro segundo, velho. Segundo? Porra, isso aí é diferente, viu, velho? Daqui a pouco, cara, é questão de se a gente perder um round agora, a gente ainda tem dual AW, velho. O momento da fúria aqui é o momento, né? Momento, momento. O momento da fúria é muito bom, velho. Fallen. Ah, cego, Volt. Sério, Volt. Fallen. Ele vai, ele volta. É o bumerangue do Fallen. Ai, olha, acabou as balas do Cacerato e o Milantinha. Saiu bem ali. Fallen. Você é muito jovem, você é um menino Fallen. Beleza, 2x1. É o Neelan, ele é perigoso, ex-jogador da EG. Ah, velho. Ele é inteligente. Vamos pegar a W e guardar. Ué, velho. Não entendi. Eu não entendi. Mas às vezes é mais simples que isso, rapaziada. Aí. Beleza, nós também tem informação. Se os caras pegaram as informações... Olha aí, ó. O Fallen já girou. Já vem pra base. Opa. Beleza. Beleza. Uma na chapeleta. Uma na chapeleta. Que bonito. Vamos. Que round bom, porra. Os caras vão quebrar, não vai? Que lindo. Vai. Vai, 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 vai. 44 segundos. E vem. Correria pro bombe B. Bombe de Cacerato e Tielo. Cai o Cacerato. Olha a posição do Tielo. Tá numa posição interessante. Nossa. É pro bombe A ou é pro bombe B? É pro bombe A ou pro bombe B? Eles vão voltar. Esse quadro tá voltando. Aqui, ó. Fallen. Fallen. Bota eles pra correr, professor. Bota a molecada pra correr, professor. Bela molotov. Fallen. Vai. Não pegou. Fallen. Não precisa mais, professor. Você já... Fallen. Que isso. Eu tive uma visão, velho vamp. Beleza. Eu tive uma visão. Que beleza. Doce a doce, tudo igual. Aram, que roundasse, mano. Ganhou um round pra fúria. Olha o tempo aí, né? Toda a tecnologia. Ai. É, tá escutando. Ó, o Yuri tá escutando. Beleza de... Ah, Milan. Porra, sério, Milan. Nossa, o Cacerato sendo rasgado. O Arte consegue uma boa aqui. O 4x4. Beleza, Arte. C4 aqui, porra. Isaac devolve lá no Cacerato. A C4. Vai ser pega agora. Já pega a C4. Tem que ir, né? É o Tchelo. Ai. Boa, Tchelo. Boa, Tchelo. Vamos. Ganhamos, porra. Não plantou. Brasil. Ai. Vamos, porra. Brasil. O Keosso tá brigando na cabecinha. Será que vai vir a terceira ali? Vamos ver. Keosso. Beleza, explodiram. É a terceira. 4x4. Beleza, Yuri. Fallen. Fallen. É isso, mano. Ele é muito rápido, velho. Ele é muito... Ele tem o quê? É 19 anos esse garoto? É um jovem? É rookie? Eu acho que é 21, Gal. Ah, então já tá velho. Beleza. Molotovou o plant. Vem flash. 3x4. 3x4. 2x4. Beleza, Cacerato. Beleza. Olha o tempo. Vai tentando. Aqua e Isaac contra a Tchelo e Cacerato. O Aqua tá aberto. A gente tem a Molotov ainda no Tchelo. Molotov, Vanil. Já Molotovou. Já Molotovou. Começa a tomar. Ah, velho. A Molotov não caiu full. Caramba. Por um centímetro. Opa. 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 A gente sabe dele. Ai. Ai. Vamos. 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 2x4. Olha o nosso 2x4, Brasil. Esse é o Brasil. Porra, Isaac. Você tá numa situação brava agora. Nem torcer pro seu time ganhar esse round. Virar esse round. Porque se não, velho. Num jogo de prorrogação. Você não ter achado as 10 kills. Tá lá, velho. Mano, é muito louco, né? Olha que beleza. 18x15, velho. Tigrão, é o que a gente fala, velho. O jogo tá 18x15. Você achou 9 bonecos o jogo inteiro. O seu time só precisa que você pare de entregar ao Fick. Finge-se de morto. E você vai o quê? Você pega uma arma e avança palácio. Não é? É muito louco, velho. O César, ele tem muito disso, velho. O cara, velho, ele não entende que ele tá mal. Ele fala assim, eu estou mal, mas eu quero resolver. É a gula, é um pecado capital, velho. Não é? É a ansiedade, velho. É muito difícil. E aí, ó, vamos fazer também o que manda o manual, velho. Tá numa superioridade muito grande. É executar um bombe, velho. O máximo que vai ter lá é três bonecos lá dentro. Se os caras postarem o bombe certo. E ainda você tá no 5x3, que é ok. Bombe A é nosso, já tá no 5x2. Vambora, velho. Vambora. Primeiro mapa aí, ó. Quem duvidou, quem ficou falando GG, GG, GG lá no comecinho. Olha aí, ó. Bombe A é nosso, C4 plantada. Você se emocionou, jovem. Tá aí, é só o Nilan. Calma, ele é perigoso. Esse EG, o jogador que veio da EG aí pro mundo. Ó lá, todo mundo tirando a cara. Ué, ué, bem-vindo ao clutch. Ele vai, ele foi. EG, o jogador que veio da EG, o jogador que veio da EG, o jogador que veio da EG. EG é lucro. God. EG é lucro. Olha aí, Isaac, Isaac Olha aí, o Bomb B é deles Chegou, a Glover Pass chegou A Glover Pass Os caras fizeram uma Isaac B Sem smoke no céu, velho Nada, foram só entrando Matei umas flash boas, viu Precisaram, tiraram as posições ali Vieram cobrando tudo junto, Isaac ali, né Ele foi descendo ali pra água Mas ele tinha cobertura Beleza, cacerato Aí é pegar alguma kill, né Pegar aí pra conseguir trazer uma fama Às vezes uma M4 Olha aí, olha aí Olha aí, brinca com ele Brinca com ele Ah, ele vai ter colete E a M4, velho Olha lá Olha lá Dessa vez aí é só o Fallen O Cello, cara O Cello tá de CZ E vai ficar azedo pro Cello aqui, viu Ah, errou Errou a Molotov Ou tinha smoke pra apagar Vamos ver se o cacerato consegue agilizar esse round pra nós, cacerato Ó, começa um troca-troca O Cello já consegue Beleza, Fallen Ai Olha a vida dos cara Beleza Ai Nossa, o cara foi corajoso, né O cara foi corajoso Vamos Vamos Que beleza Melhor Melhor O time é o melhor forcegante E aí Pelo menos esparrou O AW deles Mapa de AW aqui, né Botar pressão Aí o Fallen tem que jogar essa overpass aí Beleza Olha aí, Fallen Ai, caiu o Yuri Fallen Nossa, caiu o cacerato E o Fallen Fallen Acertou no pé Nossa senhora, velho Inacreditável A bala não saiu, velho Beleza, Cello Tamo no round Tamo no round A gente sabe que acertou um no pé Opa Opa Beleza A gente sabe que acertou no pé Vamos Vamos, vamos, vamos Pode, pode Pode Tem espaço A porta é grande Fallen A porta é grande, velho Cabe mais Olha É a porta de serviço, Tigrão Ela foi feita Pra entrar, velho Vou dar 4x3 pro GL, hein Pois é Disso ninguém fala Mão na cabeça, vagabundo Acabou Acabou o primeiro tempo 11x4 5 pontinhos pra gente Tá nos playoffs Primeira missão aí É nossa panela brasileira O primeiro De outras duas panelas Que estão por vir aí Conseguir a primeira vaga No playoff O Brasil vai botar Três times no playoff Da Pro League Beleza Não saiu o HS Aqui o é nosso Bombe B é nosso, hein O bombe B é nosso AC4 Tá vindo com calma Ó Opa O Yuri sacou Sentiu ali a maldade Ó Olha aí Que carinho, hein Ele sentiu Não tentou pegar a kill Não se complicou Pediu utilitária Veio a utilitária Olha onde o arte já tá Olha essa pilantragem, mano Ó Ô Nilan Sério mesmo, Nilan Tá, 4x3 O bombe é nosso Volt já tá melado Vamos de igual, Beretta Pode vir Ah, como eu queria ter Essa confiança Essa mira Ô, cacerato Olha a confiança Olha a mira Olha a merda Sobrou pro professor Fallen Fallen Pode comemorar, brasileirinho Pode comemorar Ele brinca Ele brinca Ele brinca Ó lá Ó Ó Ó Ó Ele brinca Ele brinca Hoje tem aula do professor Hoje tem Olha Que beleza Olha aí Olha aí O clima pesou O clima pesou GG Super Lauer Super Lauer Do renascimento E a fúria Renasceu Com uma pantera Alegre E furiosa Ó Deixou 3x3 E humilde, né? A fúria jogou aí 6 MD3 Em 5 dias seguidos Para a alegria Do povo brasileiro Hoje é dia de fúria Ontem foi dia de fúria Anteontem foi dia de fúria Todo dia é dia de fúria 2x2 Calma Yuri Cacerato Hum, eu não devia ter visto Quem era dupla, velho Yuri Cacerato Contra Isaac Queosa Aí foi spoiler, velho Olha Como é bom ser brasileiro Ah, eu vou postar Pode postar? É spoiler Pode postar Pode postar Pode postar Ah, pode postar Pode postar Pode postar O Bomb A é nosso C4 plantada Faltando 3 segundos É só É o Isaac, velho Bomb Nossa Hoje não deu nada certo Para ele, velho Caralho, Isaac Quando a gente é um pouco pior No server Pode ser um dia ruim, Isaac Olha Ele é perigoso Opa Ele é perigoso É o Cacerato É o Cacerato Ai, que beleza Mano, ele é um rato E o Cacerato é uma cobra Tá aí Olha Estamos nos playoffs Que vitória gigante Gigante, gigante Gigante, gigante Tá vitória aí Tá aí, velho Frita Cara Toda a comemoração Tá aí Passou Tchau 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 Obrigado.